Olá, meus amores prediletos! Tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Bem, pessoal, para você que é novo ou nova aqui no canal, seja super bem-vindo, seja super bem-vinda! Eu sou a Fátia Fiscal e falo de Moçambique e vou logo já te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações para se não perder os próximos vídeos e fazer parte dessa família maravilhosa! Bom, como eu sei que vocês gostam de reações, hoje, pela primeira vez, vou reagir ao Aurélio de Rosário, que é um youtuber muito famoso no Brasil, em Moçambique, pouco, né? Algumas pessoas não o conhecem, mas, enfim, ele é muito famoso e eu admiro muito ele! Bom, hoje, vou reagir ao Aurélio de Rosário pela primeira vez na praia no Brasil! Se você já gosta desse tema, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e deixar sugestões de reações para os próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Sem mais delongas, bora lá para a reação! Pessoal, hoje, eu estou a divertir a mais um vídeo aqui no canal e, como você já viu pelo título do vídeo, pela primeira vez na praia de verdade aqui no Brasil. Das outras vezes, só foi um trailer, então, estou aqui em Aracaju, para quem não sabia, capital do estado de Sergipe, na região nordestina do Brasil, estou na praia de Atalaia. Vou mostrar aqui para vocês, fica mais lotado aos finais de semana. E hoje é uma terça-feira, dia 14. Vamos te aproximar, hein? Aí, galera, o pessoal escutando música desse lado, outra gente com prancha aí. E essa aqui é uma das praias mais famosas daqui, do nordeste no geral, e como está em Aracaju, Salvador, Salvador, na Sergipe, também é bem famosa aqui em Sergipe. E até porque... Uau, é uma praia do nordeste. Eu não sei se alguma vez já havia comentado convosco, mas eu gosto muito do sotaque nordestino. É muito fofo. Sei lá, acho o sotaque muito lindo. O sotaque do nordeste. Aí é a caixa postal, né, daqui. O cartão postal, a praça de um charco. O que é o lobo? O lobo ali, ali de Mineiro. Veja! E aí E aí O impressionante é que a praia não está lotada, mas eu não sei se é porque aí nessa cidade nordestina Não faz muito calor, mas aqui eu me lembro que no mês passado o presidente decretou que as praias estariam abertas A praia ficou lotada, lotada, até que o próprio presidente fechou todas as praias Então eu acho que, sei lá, talvez estão comportados nem aqui, não sei Me digam vocês se está muito calor aí no Brasil, talvez por isso que as praias não ficam tão lotadas assim Já que o Aurelio disse que é uma das praias muito famosas do nordeste Ou é porque é no interior, por isso que a praia não está tão lotada Não tem muita gente, né? Porque não tem muita gente lá Não tem muita gente lá Tanto esforço, eu pensei que eu saí do lugar e estava no mesmo lugar, poxa. Aconteceu uma coisa aqui, galera. Esquecemos chinelos, sandália mesmo que vocês chamam. Eu tinha me andado, nossa, muitos minutos. Graças a Deus, já chamo. Fala aí, galera. Acabei aqui de nadar, surfei. Nossa, fiz um monte de coisas, nadei bastante e eu até tinha dito que não sabia nadar. E ressaltava isso nos meus vídeos, mas hoje mostrei o contrário. Os nadadores lá ficaram todos com inveja, admirados. O pessoal, moço, me vende curso, moço, me ensina. Mas não vou mudar meu jeito humilde de ser. Não gosto de mostrar muito minhas quantidades. Prefiro deixar eles com emprego. Mas isso que estou falando é porque nadei na área mesmo. Estou no próximo ano, puto. Estou volto no próximo ano. Curtindo praia de Atalaia. Já está. Galera, batismo aqui na praia de Atalaia. Uhul! Bora, Brasil! Beto. Estou forte Vamos lá. E como eu já tinha dito para vocês naquele vídeo que eu mostrei como é que está... Uau, gostei da ornamentação. Não sei se é assim que se diz. Olhem só. Está bonito. Talvez por causa de ser a época natalícia, né? A véspera de Natal, como se diz. Está muito bonito. Essas luzes aqui e tal. Uma decoração de Natal aqui. Vejam só. Aqui se leva muito a sério mesmo. Essa época de Natal. Moçambique também. Porém, aqui é muito mais Moçambique. Já levam a sério Natal e tal. Aqui é uma... Sei lá, umas mil vezes mais. Em todas as praças que você for a ver, tem essas decorações. Tem aqui atrás, como vocês estão a ver aí, 2022. Depois mostro para vocês. Tem essa parte aí. Aqui que é cartão, postal, botão. Está aí a decoração. Os chapos, tudo. E aí, 2022, onde eu fiz fotos, o editor também vai colocar aqui. Ou eu, não sei quem, vai editar esse vídeo. E aí, tem aqui, tem mais aquela caixa de prenda que está aí. Tem o pessoal fazendo fotos também aqui. E aqui em frente está a placa de eu amo Aracaju. Mas aqui está o contrário. Mas já dá para ver mesmo assim. Essa orla daqui é bem bonita, né? Muito bonita. Vejam como eu disse. Tem aí o pessoal da polícia. O pessoal da polícia aí também. Polícia, bombeiros, né? Caso tem alguma coisa no mar. Tem o pessoal aqui. E lá na frente também tem. Porque é um litoral mesmo, grande. É uma orla enorme. Então, e ponto é outra. Que tem praias, tem muitas praias. Tem essa aqui que está, vamos ver, praia da Atalaia. Aqui a placa de Aracaju que eu disse para vocês. Está aqui. Eu amo Aracaju. Já fiz também fotos aqui. Eu amo Aracaju. Aqui a rua, vocês podem ver. Bem bonito, bem bonito. Tudo está sinalizado em decoração de Natal aqui. Todas partes. Em árvores, tudo. As luzes, ruas. Tudo de tudo mesmo. Bem bonito aqui. Bem bonito. Depois de eu passar vergonha aí na praia. Não sei nadar, mas já, já vou pra João. Pessoal, não sei quando vocês estão a ver esse vídeo. Mas no dia em que eu estou acabando em uma terça-feira, dia 14 e dia 15. Vai ter encontro com o discurso, dia 5 e meia. Ou seja, dia 6 e dia 30. No parque da cemiteira. E se você está a ver esse vídeo daqui de Aracaju. Não deu tempo, mas não tem muito obrigado. Numa próxima oportunidade, vamos nos reunir de novo. E aqui está aqui bem bonito. A decoração daqui dá pra ter uma noção mais real de como está bem bonito de verdade. Aqui comigo então, o sol aumenta mais. Uau, gostei muito de reagir ao Aurelio do Rosário pela primeira vez. Gostei também da praia, da decoração de Natal. Ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Eles levam muito a sério o Natal. Espero que vocês tenham assim super, super, super amado o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sino das notificações para assim não perder os próximos vídeos e fazer parte desta família maravilhosa. Beijinhos, nos vemos no próximo vídeo. Bye!